Tenho que me lembrar Por que e por quem eu luto Pelo que luto Eu luto, eu luto, eu luto Por quem já viveu Por quem ainda vive Por quem ainda não nasceu Por um presente sim, um futuro melhor Fazer juiz a cada gota derramada de suor Só acompanhado ou somando com alguém Que queira vencer, vencer ao meu lado Segundo, minutos, horas Tramando um plano de vitória, hora após hora Mãe, 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 mãe Ainda vou te dar tudo o que merece ser orgulho da senhora Deus ouvi minhas preces, sempre atrasado mais Vou vencer cada prova na escola da vida Quem me preparou foi, é, foi a senhora Eu não quero ver lágrimas escorrendo em sua pele Moldada pelo tempo, apenas lágrimas De felicidade como as do meu nascimento Onde mediante a dor eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi O seu sorriso foi minha porta pra vida O meu porto seguro, um paraíso perfeito Em seus braços, eu estou seguro Eu estou seguro Eu estou seguro Imortais Mães 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 Elas tinham que ser Imortais É, mas Elas deveriam ser Elas deveriam ser Elas deveriam ser Queria ser tudo pra você O advogado O doutor que Você tinha me falado Teria orgulho em ver Eu ter me formado Mas mesmo assim Não seria o bastante Pra cuidar de você Sou um simples MC Palavras e sentimentos É o que tem aqui Perdão, pois palavras não colocam seu coração Elas não recuperarão O seu tempo gasto Com esse fanfarrão Te daria minha vida Sem a menor hesitação Perdão Pra senhora um brinde Por me fazer acreditar Que até hoje eu Sou um campeão Isso me mata, me consome Some tudo da minha mente Te ver de pé no chão Rasga meu coração Não sei onde a senhora viu Que sou motivo de alegria E fui a sua salvação Se até hoje não consigo Nem te dar o pão Juro eu estou tentando Não quero mais imprecílios Me atrapalhando Sai, sai Deixa eu passar Eu preciso lutar Mais, mais Por alguém que dedicou A sua própria vida Por alguém que canta frases E algumas rimas E algumas rimas Imortais Mas Elas deveriam ser Imortais Elas deveriam ser Elas deveriam ser Elas deveriam ser Filho Chega Não se tortura então Mesmo esses momentos bons que passamos Entenda de uma vez Venha minha vida por você Porque eu simplesmente te amo Porque a senhora não pode ser Imortais Por quê? Expresife Elas deveriam ser Amém.